Você que ama carne, aquele churrasco especial, aquele corte realmente único, a minha dica para você é mediterrâneo. Você encontra todo o universo das carnes e do churrasco aqui. Eu vou começar mostrando todos os complementos. Aquela farofa especial, kit de ervas, temperos, sal, inclusive tem um produto aqui muito bacana para você fazer aquele defumado, que é a fumaça líquida. Olha, já vou te dar até uma sugestão para você usar aqui. Olha esse peito, gente, o granito. Imagina você fazendo esse corte especial? Vai ficar show, hein? E as melhores marcas você encontra aqui no Mediterrâneo. Estou mostrando um pouco de Bace, Minerva, entre outros. Então, desde o contrafilé até aquela picanha, o bife ancho, você tem o tibone, prime rib, também tem essa costela para fazer aquele assado de tira muito especial, entre outras opções. O que é legal é que aqui você encontra opção congelada ou resfriada. Aí vai da sua escolha. E como eu disse, sempre tem todos os complementos aqui também, com preços incríveis. A carne e os complementos. Dá uma olhada aqui, gente. Ah, quem aqui não gosta de um pão de alho? E esse aqui é especial, viu? É com cheddar, é bem diferente. Muito gostoso também. Tem muito mais, viu? Daria para ficar aqui um tempão mostrando tudo para você, mas estou salivando e você com certeza também. Então, vem aqui na loja. Venha conhecer a Mediterrânea. É incrível a variedade que você tem aqui. Fernando Camargo, número 559, no centro. Tem também em Santa Bárbara, na rua Ipanema, 489. Dois endereços, muitas opções, preços ótimos e aquela qualidade sem igual. Mediterrânea.